Jesus abraça uma aluna em Taipei e entra no céu estrelado. A verdadeira experiência de um artista. Pintor Shugoyu, graduado pela INSBA, Escola Nacional Superior de Belas Artes Paris, França. Ele recebeu dois importantes prêmios franceses. Primeiro prêmio no Salão de Outono de Paris. Prêmio Julie Féron de Pintura. As pinturas de fundo deste filme são todas suas criações. Quatro coisas que aprendi no espaço. Aos 18 anos, eu estava estudando na Escola Jing Mei em Taipei, Taiwan, me preparando para a faculdade. Eu ia ao estúdio perto da estação de Taipei todos os dias para aprender a pintar. Ninguém em minha família acreditava em Jesus, ninguém pregava o Evangelho de Jesus para mim, e eu não sabia nada sobre Jesus ou sobre a igreja. Um dia, eu estava atravessando a ponte de pedestres que atravessava a rua em frente à estação. Uma força súbita me levou a uma livraria cristã que eu nunca tinha ido antes. Peguei um livro casualmente, abri o livro e comecei a lê-lo, mas chorei, as lágrimas estavam caindo. Foi quando senti alguém me abraçando por trás. Eu me senti sendo puxado para cima e para fora do chão, e continuando a subir até que eu estava no vasto universo. O universo é uma escuridão sem fim, mas esta escuridão não me assusta, parece infinitamente majestosa. Virei minha cabeça e vi a terra distante, do tamanho de uma bola de basquete. A terra, o oceano, as nuvens brancas, e tudo mais é muito bonito quando o sol brilha. Naquele momento uma voz me disse, não chore, não tenha medo, vá do seu jeito com coragem, eu te amo. Nunca ouvi uma voz tão gentil, generosa, que possa acomodar tudo. Recebi grande conforto, minhas lágrimas pararam de fluir, e meu coração estava infinitamente aliviado. Quando fechei o livro, percebi que era a Bíblia, e que era Jesus, falando para mim. Eu não conhecia Jesus, e Bíblia, mas naquele momento minha mente compreendeu imediatamente as quatro coisas a seguir. Ele é o único Deus verdadeiro. Todo o universo foi criado por Deus. Deus é amor. As palavras de Deus para a humanidade estão registradas na Bíblia. Ele Jesus não é o mesmo que meu Jesus. Depois deste incidente eu queria encontrar este Jesus que falou comigo, onde ele realmente está. Passei cinco anos indo a muitas igrejas, e sempre fiquei decepcionado. Porque eu penso, o Jesus de que eles falam é diferente do Jesus que eu conheço. Interpretações do conteúdo da Bíblia são muitas vezes contraditórias em várias igrejas, o que me leva a duvidar da minha fé. Então eu não vou mais à igreja, e não confio mais na igreja. Também tenho certeza de que não há verdade na igreja e que não há Jesus. Pouco depois de me formar na universidade, fui estudar na França. Eu esqueci de Jesus quando estive na França. Em 1997, desenvolvi uma depressão, que piorou dois anos depois. Eu me tranco em casa todos os dias, temendo a visão da luz do sol, mesmo mantendo as cortinas bem fechadas. Não posso deixar de ficar com raiva, e não posso ser feliz, sentindo como se estivesse caindo em um poço escuro sem fundo. No meu desespero, me lembrei do Jesus que encontrei quando tinha 18 anos, e me ajoelhei para orar a Ele. Jesus me encoraja de novo. Um dia, quando me levantei pela manhã, eu realmente queria abrir as cortinas. Quando os raios do sol entraram, ouvi Jesus dizer novamente, Seja corajoso, e siga seu caminho, eu te amo. Esta voz amorosa me deu força, eu saí do apartamento e enfrentei o sol. Mais uma vez eu acreditei que o Jesus que conheci aos 18 anos, é confiável, e que Ele realmente existe. Ele sempre cuidou de mim, mas quando cheguei à França, esqueci-me dele. Eu me formei na academia em 2001, ganhei dois prêmios de pintura na França, e fui imediatamente contatado por galerias e colecionadores. Minha carreira de pintura está indo bem, mas quando fui entrevistado e aceitei o prêmio, Meu coração estava muito triste e dolorido, e eu queria chorar. Só então percebi que meu coração tinha caído em um estado muito ruim. O Jesus que conheci quando tinha 18 anos está aqui. Irmã Huang da Igreja Songa é a esposa do meu senhorio e nós não nos conhecemos. Ela veio à França visitar os pais do marido, e como eu era seu inquilino, ela também veio me ver. Voltei para Taiwan em agosto de 2002. Um dia ela me ligou e me convidou para a Igreja Songa de A Verdadeira Igreja de Jesus. Quando entrei na igreja em 8 de outubro, foi incrível, e senti claramente em meu coração que o Jesus que conheci quando eu tinha 18 anos estava aqui. Em 10 de outubro, fui à igreja novamente. Fui à frente do púlpito com muitas pessoas para pedir ao Senhor Jesus que me desse o Espírito Santo. Mas eu não recebi o Espírito Santo. Capítulo 22 dos Atos da Bíblia Registra, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Como eu já entendia o poder do batismo para perdoar pecados, inscrevi-me naquele dia, e desejei ser batizado. Naquela noite, eu estava rezando em casa e senti uma corrente quente e uma melodia fluindo do meu corpo. Comecei a cantar a canção do Espírito Santo e falar na língua do Espírito Santo. A língua é naturalmente enrolada para fazer um som. Meu coração está muito próximo do Senhor Jesus e o processo de oração é maravilhoso. Em 11 de outubro, a igreja conduziu uma investigação pré-batismo. Descrevi em detalhes o processo de busca por Jesus nos últimos 12 anos. O missionário disse, A verdadeira igreja de Jesus geralmente não batiza as pessoas logo, porque o Espírito Santo trouxe você aqui, e nós só podemos obedecer ao Espírito Santo. Naquela noite no culto, fui para a frente do púlpito da igreja para rezar novamente. O missionário me ouviu falar na língua do Espírito Santo enquanto eu orava, então ele se certificou de que eu já tinha o Espírito Santo. Depois do meu batismo, houve uma mudança maravilhosa. A igreja realizou o batismo em 12 de outubro e estava um pouco frio naquela manhã. Sofri de anos de doença e estou com grandes dores físicas. Mas o Senhor Jesus teve piedade de mim. A água fluía lentamente e à medida que submergi meu corpo na água, era como se uma película protetora estivesse cobrindo meu corpo. Embora o riacho estivesse frio, eu me senti quente. Quando fui para a margem do rio depois do meu batismo, toda a minha vida parecia começar de novo. É surpreendente que a dor e o sofrimento do passado não tenham deixado nenhum vestígio em meu coração. Eu sofria de síndrome do intestino irritável e de grande desordem depressiva, mas me recuperei imediatamente após ser batizado. Eu sofria de insônia grave, mas a noite após o batismo não era a mesma de sempre, e pude dormir tranquilamente. Eu queria me matar, mas depois de ser batizado, meu coração estava cheio de paz, alegria e esperança. Até agora continuo a desfrutar da rica graça do Senhor Jesus todos os dias. Obrigado por assistir. Que toda glória, louvor e gratidão vão para o Senhor Jesus. Amém. Este artigo é compilado a partir do Espírito Santo mensal, de A Verdadeira Igreja de Jesus, com conteúdo adicional do pintor Xu Goiú. Convidamos você a visitar este site, tjc.org. A Verdadeira Igreja de Jesus prega a verdade completa de Jesus Cristo, e todas as suas doutrinas são baseadas na Bíblia. Os crentes podem orar para que o Espírito Santo venha e pratique os ensinamentos de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Os milagres registrados em atos muitas vezes aconteceram com os crentes, como registrado em Marcos 16. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Em 2021, mais de 60 países ao redor do mundo já estabeleceram a A Verdadeira Igreja de Jesus. Você está convidado a visitar a versão em português deste website para informações e consultas. Por favor, clique na URL no final deste filme para ir a este site. A Verdadeira Igreja de Jesus.